MÚSICA 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 E salve, salve galerinha! Roosevelt Porta aqui no jogo Dark Souls 3! Continuando aí a saga, a aventura desse belo chimpanzé General Cisa aí do Planeta dos Macacos, galera! Topzera, né? E chegamos aqui mais um boys e vamos que vamos encarar agora O Aldrich, devorador de deuses! É, galera! Vambora então, vamos encarar o bichinho ou bichão E vamos ver o que vai dar Mas antes disso, lembrando galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu canal Os meus vídeos, chamarem os amigos para virem conhecer Se inscreverem Eu agradeço, galera! Vambora então, vamos partir Vou passar essa parte correndo Para chegar logo no bicho Lá no boys Não vou matar ele nada aqui E vamos ver o que vai dar Só vou fazer esse corta caminho Que é bem interessante Bem interessante fazer o corta caminho aqui, né? Já deixo pronto o corta caminho Vambora Partiu! Aldrich, o devorador de deuses! O que que tu vai fazer, bichão? O que que tu vai fazer, bichão? Eita! Eita! Vamos ver se ele pega veneno, galera! Essa nossa lança tem dano venenoso, né? Vamos ver se ela pega um veneno Eita! Flechas malignas! Essas flechas são mole não Eu acho que não pega veneno Eu acho que não Opa! Pegou, hein? Eita! Bom, chegamos na segunda fase Agora Vem o chato unido das flechas E essas flechas machucam demais É morte! Eita! Eita! A bolinha! Eita! 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 Tô! Tchau! 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 Seu danado! Era para ter acertado ele, mas não acertou Tomar cuidado com o meu life Bom, até agora está indo bem, galera Ai, caramba Te dá um dano nasqueiro isso aí Estou sem proteção de Anti-magia, galera, e é complicado, né Essas bolinhas dele aí Compreca, compreca Opa Pode ser agora Aê E foi, não pode, foi Mais uma vitória Do General Seas Derrotando os bosses aqui no jogo Dark Souls 3 Galera, é isso aí É isso aí E é isso aí, galerinha No próximo boss a gente volta com mais um belo vídeo Agora os bosses são mais chatão Mais complicado É, galera, agora fica mais chato Os bosses são bem, bem complicadinho Beleza, galerinha Então até Valeu E fui E aí E aí E aí E aí